Dentro de instantes verifique na descrição desse vídeo, os valores dos prêmios ganhos, a quantidade de ganhadores e as cidades do prêmio principal. Boa sorte! Se você quiser saber, quantos acertadores com 5 números, teve na sua cidade, deixe o nome da cidade nos comentários, e mais tarde você será informado. Legenda Adriana Zanotto